O urso lá, que é o mais bonitinho, o branquinho, não tem como pegar, porque ele tá muito pra lá. Então, tentar pegar esse aqui. É o jeito, né? As outras máquinas não estão muito boas também, será? Tá muito afundado. Acho que essa... Não, eu vou tentar nessa. Vamos ver. Mudei de ideia. Ó, o negócio não quer ir, não. Tá negando a minha nota? Gente. Tem alguma coisa errada com essa nota, hein? Acabei de receber ela ali no Carrefour. Ai! Não vai. Deixa eu tentar com outra. Agora foi. De cara, eu vou tentar esse jacarezinho aqui, ó. Nossa, tem um negócio embaixo. Agora que eu vi. Nem tinha percebido. Vamos aleatoriamente aqui neste bicho. Eu sou muito ruim, gente. Misericórdia. Vai aqui, jovem. Nossa, quase. Não creio. Vai de novo. Coração tá acelerado. Coração tá acelerado. Vou deixar a contagem acabar, hein? 23 segundos. Enquanto isso, eu vou estudando os outros. Esse aqui não dá pra pegar. Ó, esse aqui será? Não chega a garra aqui, ó. Ó lá, aqui em cima. Como que é? Aquele amarelinho lá tá super bonito, mas ele não dá pra pegar também. E aí? Eu acho que eu deveria ter colocado a garra um pouco mais pra trás, hein? Que isso. Não acredito. Gente do céu. Não acredito, velho. Deixa eu ver se aquele amarelinho lá atrás chega. Não chega, ó. Não chega, meu. Tá tudo ruim. E agora eu coloquei 20 conto. E aí? Como é que eu faço? Agora esse ali piorou, né? Não tem nem como pegar ele mais. Vou tentar puxar aqui nesse aqui. Nesse moio. Vamos ver se eu consigo puxar alguma coisa aqui. Nada. Ah, eu vou tentar esse dinossaurinho aqui de novo. O que eu quero é ele. Sou doido com um desse. Ih, ele tá agarrado por esse aqui. Não deu. De boa que eu vou ficar nessa preguiça, gente. Eu já tô assim, revoltado. Vai aqui. Não tem. Tá tudo ruim agora. Tudo ruim. Agora já era. Entendeu? E logo na última jogada, vocês vão ver que eu vou deixar um bom aqui. Só pra eu ficar revoltos, né? Olha isso. Que ruim. Gente, eu nem sei o que que eu faço. Um minuto de silêncio no vídeo. E aí? Eu deixo aqui mesmo, produção? Não sei. O povo vendo eu conversar aqui sozinho. Olha aí esse branco aqui. Mas não dá, né? O cozinheiro. O último crédito eu vou tentar no cozinheiro. Porque tá muito ruim. Tá vendo? Vamos jogar no cozinheiro. Nem sei se é um cozinheiro em si, mas é isso aí. Pelo menos pra riscar, né? Só não pegar no acrílico, tá ótimo. E tá meio que atossado aqui com o dinossauro e com a preguiça. Vamos ver. Deixar o tempo zerar. Olha isso aqui. Isso aqui tava fácil. Se eu tivesse em cima, né? É, se eu tivesse ele desde o início, né? Agora já era. Agora que não vai mesmo. Na última. E eu falei que na última ele ia ficar bom, velho. E aí E aí